Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirato aqui mais uma vez, trazendo hoje aqui três questões de raciocínio lógico da Banca IDECAM. Tudo bem? Questões de raciocínio lógico, Banca IDECAM. A gente vai começar essas questões aqui agora. A primeira questão está na telinha de vocês, que diz o seguinte, ó. Considere a seguinte sequência. Eu tenho uma sequência ali composta por 3, 6, 18, 72, 360 e eu possivelmente vou querer saber o próximo, né? E é isso aí, ó. Foros alternativas, completa sequência apresentada. Galera, deixa eu só para ganhar espaço, reescrever isso aqui, ó. 3, depois eu tenho 6, 18. Olha, uma coisa simples de ver aqui é que todos eles são múltiplos de 3, né? 360 e aqui eu quero saber esse aqui, ó. Esse carinha aqui. Bora lá, vamos raciocinar em cima, né? Vamos utilizar aqui o nosso ser pensante. Galera, sempre que eu tenho aqui uma sequência, né? Principalmente quando é sequência numérica, mas poderia ser sequência de figuras também. Mas, normalmente, eu vou ver o que está acontecendo de um termo para o outro. O que aconteceu daqui para cá? Aí, depois, eu analiso o que aconteceu daqui para cá. Se for igual, aí eu venho aqui e percebo o que aconteceu daqui para cá. Porque 3 já é suficiente, que em uma sequência lógica, para você ter certeza que os outros serão iguais. Tá bom? Olha só, do 3 para o 6, eu somei 3. Beleza, aqui eu somei 3. Se eu quiser vir pela soma, tá? Daqui do 6 para o 18, agora eu somei 12. Olha, já não é igual. Já não é igual. Do 12, não, do 18 para o 72, eu somei quanto? 54, né? Mais 54. Ih, está muito distante já. Bom, então, dificilmente vai ser pela soma. Eu poderia até encontrar uma outra sequência lá em cima, no mais 3, mais 12, mais 54. Mas, particularmente, eu não estou enxergando. Então, eu vou pensar agora na multiplicação. O que eu fiz daqui para cá? Olha, 3 para chegar no 6, eu multipliquei por 2. Beleza. Do 6 para chegar no 18, eu multipliquei por 3. Olha, não é igual. Vou ver aqui, do 18 para chegar no 72, opa, eu multipliquei por 4. Opa, olha só, hein? Então, eu já estou vendo uma sequência aqui embaixo, ó. Vezes 2, vezes 3, vezes 4. Se daqui para cá eu multipliquei por 5, a gente matou a questão. Vê se não é isso, ó. 72 vezes 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Vai 1. 5 vezes 7, 35. 1, 36, 3, 60. Beleza, matamos a questão. Vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Vezes 6. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 360 e vou multiplicá-lo por 6. Bora ver quando é que dá. Eu tenho 6 vezes 0, que dá 0. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 3, 18. Com 3 que foi 21. Então, o próximo número aqui é o 2.160. Matamos a questão. Primeira questão de raciocínio lógico. Banca IDECAM concluída com sucesso. E aí? Achou médio, difícil, fácil essa questão? Fala para mim aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia aqui também. Tá legal? Show de bola. Vamos lá para a segunda questão de raciocínio lógico. Banca IDECAM. E se você está gostando, fala isso para mim. Fala colocando aí o like para somar um pouquinho aqui para o canal do professor Reinaldo. Tranquilo? Olha só. Lívia começou a montar o quebra-cabeça às 9h42 da manhã. 9h42 da manhã. Sabe-se que Lívia demorou 536 minutos para terminar de montar seu quebra-cabeças. Que horas Lívia terminou? Galera, olha só. Eu tenho que pegar, então, esse 536 minutos aqui. Eu vou passar ele para horas, tá? Vou passar ele para horas. Porque, sei lá, você deu 5 horas. Você soma ali os 5 aos 9, a 9 horas, tá? Possivelmente, ali vai dar um número que vai ter o resto. Então, por exemplo, se eu achasse ali, se fosse, né? 125 minutos. Ora, eu dividiria por 60 para passar para horas. Eu ia encontrar 2 horas e ia sobrar 5 minutos, né? Então, eu somaria ali por 2 horas inteiras no 9, daria 11. E depois dos 5 minutos, eu ia lá para o 42, daria 47. Tá legal? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar aqui para horas e passar minutos para horas. Toma nota aí, tá? Você vai passar minutos para horas sempre dividindo por 60. Então, se você puder anotar, né? Unidade de medidas. Passa minuto para horas, você divide por 60. Hora para minuto, você multiplica por 60. Tudo bem? Vamos lá. Então, dividindo isso daqui por 60, ó. Se fosse 540, daria 9 aqui. Porque 9 vezes 6 é 54, né? Com um zerinho dali, 540. Bom, dá menos do que 9. Então, vai dar 8, ó. 8. 8 vezes 60 vai dar 480. Para chegar a 536, ó. 480 vai sobrar 56. Então, 56 minutos aqui é o resto. Então, isso daqui são 8 horas e 56 minutos. O que eu faço aqui, então? Essas 8 horas aqui inteiras, eu vou somar essas 9 aqui. Então, 9 horas mais 8 horas, só isso daqui vai dar 17 horas, né? Então, ó, 17 horas. Porém, eu tenho esses minutos aqui para serem somados também ao 42. Vou ver aqui, ó. 56 mais 42. Isso daqui vai dar 8. Aqui vai dar 9, né? 98. Ora, mais 98 minutos, nada mais é do que 60 mais 38 minutos. Por que eu estou fazendo isso? Porque 60 minutos equivale a 1 hora. Então, esses 17 aqui, eles já vão para 18 horas. E aí, 38 minutos, ó. 38 minutos. Beleza. 18 horas e 38 minutos. Eu tenho a letra D de Deus, né? Me ajude a passar. Com mais um gabarito aí de mais uma questão de raciocínio lógico da banca IDECAM. Tranquilo? Show de bola. Então, recapitulando aqui o que eu fiz, porque eu tenho certeza. Olhando para vocês aqui, um ou outro, ele não está conseguindo. Eu peguei todos esses minutos aqui que ela gastou e transformei em horas, tá? Só que não dá inteiro. Eu peguei 536 dividido por 68. Isso aqui significa 8 horas e sobrou ainda 56 minutos. Peguei esse 8 horas aqui e somei a essas 9 horas aqui. Eu encontrei 17. No entanto, ainda tem uns minutos. Lá em cima, 42. Aqui embaixo, 56, somei. Isso que eu somei deu 98 minutos. Desmembrei 98 e 60 mais 38. Por quê? Porque 60 minutos já dá uma hora. Então, nessas 17 horas, eu já somei uma. Foi para 18. Então, ficou 18 horas e 38 minutos. Show? Lá então, vamos para mais uma questão. Eu peço para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E o que acontece, pessoal? É muito importante para mim e para o YouTube perceber que o meu canal aqui é relevante. O meu trabalho é relevante. Eu já estou aqui um certo tempo, eu devo ter ajudado algumas pessoas aí. Só que muita gente, eu ajudo, mas a pessoa não se inscreve. Porque deve se esquecer, né? Então, aperta esse botãozinho vermelho que está por aqui. Se inscreve aqui no canal também para me dar essa moral. Olha só, a terceira questão de raciocínio lógico da banca IDECAM parece mais uma questão de geografia. Olha lá. Qual das alternativas a seguir não pertence ao grupo das demais? Chile, Brasil, Canadá ou Argentina? Olha só, uma questão de raciocínio lógico, tá? Apareceu em prova da IDECAM de raciocínio lógico, não na prova de geografia. Mas como é que eu raciocino logicamente ali? Eu só não tenho nem números, né? Chile, Brasil, Canadá e Argentina. Pessoal, eu matei essa questão aqui até relativamente rápido. Por quê? Eu percebi que ali tem um país que não faz parte da América do Sul. Porque Chile é da América do Sul, Brasil é da América do Sul e Argentina também. Então, aquele que está intruso aqui é justamente o Canadá. Então, era esse tipo de raciocínio lógico que a banca queria que nós tivéssemos. Porém, eu acho que caberia mais numa questão aí de geografia, né? Na prova de geografia. De qualquer maneira, a prova de raciocínio lógico, qual é a lógica ali? Porque três países pertencem à América do Sul e um pertence à América do Norte. Então, esse da América do Norte, que é o Canadá, não pertence a esse grupo. Tranquilão, galera? Olha só, se você quiser estudar comigo aí, com mais ênfase nos conteúdos que vão cair na sua prova, que estão no seu edital, eu convido você para conhecer o Método Rei. O Método Rei é um curso completo, tanto de matemática, né? Quanto de raciocínio lógico. O link dele está aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Mirado.